Quando minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim Quando eu pensei em desistir, me deu custos para prosseguir Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz Pra confiar em ti, pra esperar o teu agir Deus, a minha força é o teu poder, eu sei que tens o melhor pra mim Os teus planos não se frustrarão, sua palavra vai cumprir em mim Mas não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar Não há um Deus assim, tão bom pra mim Que me ama, que me ama E foi esse amor que me atraiu E trouxe esperança pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra crer Que aumenta a minha fé Pra ver Que tudo é possível 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 Nada é impossível 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 Onde estão aqueles sinos e outros a tia Que vão lutar e vencer Oh, aleluia Confiamos em Ti, Senhor Confiamos em Ti, Senhor Declare com Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra ver Que aumenta a minha fé Pra ver o que é igreja Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Declare Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Nada Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Oh, 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 oh Nada é impossível Oh, 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 oh Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Declare nada Nada é impossível Nada é impossível Oh, não, nada, não Nada é impossível Nada é impossível para esse Deus Esse Deus que tem todo o poder Ele não mudou Ele continua sendo o mesmo Que operava no passado Opera hoje e vai continuar operando Porque Ele é Deus Porque Ele é Deus Ele é Deus Aquele que pôde todas as coisas Que faz o morto ressuscitar É aquele que levanta o paralítico Que faz o cego encerrar Ele pode Ele pode Com Ele você pode, querido Não há o que temer Não há o que temer Descanse o teu coração Declare Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Nada é impossível Nada é impossível Para quem Crer Aleluia! Aleluia! Você pode dar um grato de vitória ao Senhor! Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais puro Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Especial Em teus pés me rendo Minha commits Ai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Oh, Deus